Música Fala galera, aqui é o Álvaro do canal Team Slug, beleza? Vamos dar continuidade aqui a nossa game de Battlefield Headline, episódio 8 Tá? Antes de mais nada, deixa aquele likezão aí pra gente, compartilha aí os nossos vídeos nas redes sociais, pessoal Vamos ajudar o canal a crescer, tá certo? Estamos aí em busca dos nossos mil inscritos Aqui eu já tenho tudo, tá? Tá certo, pessoal? Vamos aí, começar da garagem aqui Deixa eu só lembrar um negocinho aqui Olha lá, a gente tem que ir até o campo de aviação Beleza, vamos aí pegar a nossa aparelho aqui Que casa é essa aqui da frente? O que é, né? Vamos ver aqui Vamos ver Como é que eu desço do carro Aqui Vamos ver aqui Tem alguma coisa aqui Hum Opa Opa Que bom Acho que não tem mais nada por aqui Vamos aí Bora Olha o ronco da caranga Da hora, hein, mano Bom, vamos seguir aqui Eu te disse que a Duny era gente boa Mas ela vai caçar a gente com tudo que ele tem, tá ligado? Não se sairmos primeiro É um campo de aviação, certo? Talvez encontremos um avião Então, o que a Duny quis dizer quando ela disse que o Tony guarda toda a sua tralha nessa pista de polo? O Tony meio que sempre colecionou merda Quanto menos legal, melhor Olha o ronco do caranga Bem louco, mano Coisas de mercado negro militar Tanques, helicópteros Ele até tem alguns aviões no chão O Tony tem muito dinheiro, drogas e afins Além disso, ele é bem literal sobre seus direitos da segunda emenda Ei, é isso aí O velho campo de aviação Continua O campo de aviação tá logo ali Sabe, acho difícil acreditar que você era um tira É, meu pai era um policial também Sério mesmo? Não é o policial que você tá pensando Sabe a SD? Polícia secreta cubana? Opa, aqui Acho que é isso, né? O trabalho dele era torturar prisioneiros Ele gostava de trazer trabalho pra casa Pelo visto é aqui mesmo Por isso que eu veria um policial Policial de verdade Merda, foi mal, cara Desculpa por isso não ter dado certo Bom, acaba que você não precisa ser um policial pra impedir pessoas como ele Hora de andar Aê, vamos aí Vamos Miki, por aqui Tem alguma coisa pra escanear Provas, provas Não, mãe Opa, opa Opa Sério, eu duvido muito disso Cara, o que tá querendo dizer? Tá duvidando do cover? Cara, sai daqui Eu consigo consertar isso Fique de guarda enquanto eu tô no armazém Aham, aham Rádios ligados Bom, tem que ir lá pra fora Aqui, vamos subir Ah, merda Tem muitos caras ali Shhh Ah, 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 você tá vendo um armazém pelo caminho? Sim, tô vendo Você não consegue se esqueirar? Oh, peraí Eu tive uma ideia A torra Caralho E aí Fogo? É isso? Nossa Olha isso, mano Nossa Essa é uma excelente pergunta Aê, maluco Boa Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Vixi, caralho E aí Fogo para tudo quanto é lado Vamos aí Oxi Eita porra, eu morri Ai carai Ai carai, eu morri Ai carai, eu morri mano, achei que tinha passado Vamos lá, fogo neles agora Também eu errei a mira que só ali Aqui ó Ai carai, eu não posso errar na mira assim não Essa merda é bem complicada cara Essa é uma excelente pergunta Ae mano Cadê? Puxa Ae mano Caramba Caramba mano Bora de novo A mira ali tá ruim hein Cacete velho Vamo lá Vamo lá Merda Tem muitos caras ali hein Vamo lá em fogo neles Vamo lá em fogo neles Vamo lá em fogo neles Vamo lá no outro Vamo lá em fogo neles Só que deixa eu tirar na no meio Vamo lá em fogo neles O que diabos você tá fazendo cara? Vamo lá em fogo neles Vamo lá em fogo neles De verdade Batalha Essa é uma excelente pergunta Aê mano Cadê? Mais alguém? Aê mano Boa mano, puta que pariu, consegui Será que vai aparecer alguém aqui? Deixa eu ver se dá pra dar uma escaneadinha, ver se tem alguma coisa Não Entrar aqui agora Aqui sim né, vamos dar uma escaneadinha Opa Booma, consegui o bruto Xiii mano A porra Carai vei, é um tanque Nossa mano, vamos sair daqui Pra onde que eu saio que eu destruí minha passagem Porra Alguém acabou de explodir a porra do prédio Conserta a merda do avião Eu vou segurar ele Tá, mas cadê o... Tá, mas como é que eu vou sair daqui agora? Pera aí Vê se aqui vai agora ou não Aqui ó Ah mano, agora sim o bagulho vai ser louco Ah, você precisa de muito poder de fogo pra escapar desse hospício R2 acelera E L1 Disparar o canhão principal Vamos lá então Cadê o... Cadê o... Cadê o... Filha da puta O que você queria? Você acabou de iniciar uma guerra Nossa senhora Aí sim, primeiro tiro já derrubar O que você queria? Você acabou de iniciar uma guerra Nossa senhora Isso significa que vão matar vocês Cortar suas cabeças E mijar nos pescoços Vamos aí Vamos aí fi Primeiro tiro que eu dei já... Boom Ele tá jogando uma cortina de fumarca Ele tá tentando fugir Vai fi O motor dele morreu Ah caralho Helicóptero Ae A fomata desapareceu Nossa Eu me matei pelo visto Caraca Caraca mano Pesada essa tela Pesada essa tela Vamo lá Eu não to precisando controlar esse tanque Vamo lá Véi Tô com dificuldade Vai mano Vai mano Vai dar logo um balão em você Ó Ai a mané Tô pegando uma cortina de fumarca Acho que o motor dele morreu Acho que o motor dele morreu Tá tentando fugir Tá tentando fugir Ó caralho Ele encosta Pronto Cadê o outro? Tá tentando fugir Vai Ah, tá. Aê, maluca. O dono agradece! Foda-se! Essa coisa tá pronta pra voar! É, toca-me! Que foda-se! Foda-se! Não é nada animador! Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Deixa eu lembrar... Link! Eu tô pegando a pista! Você precisa chegar até mim! É aqui então! Vamo aí! 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 Ae, mano! Depois que encontrarmos o Kai Sison, vamos direto pra Miami! Fale pra você que sabia consertar essa merda! Ae, moleque! Ae! Ae! É isso aí, pessoal! Terminamos aí! Episódio 8! O nosso alvo foi morto! É... Puta! Passou rápido, né? Deixa eu ver se consigo voltar! Não! Não consigo voltar! Não consegui ver ali! Se eu peguei tudo! Ah! Aqui! Vamos ver! Encontradas! 4 de 9! Tá certo! Deixa aquele likezão aí pra gente! Compartilha aí! Nos nossos vídeos nas redes sociais! Vamos ajudar o canal a crescer! Tá certo! Pessoal! Ah! E aqui né! Na descrição do nosso vídeo aí! Tem um linkzinho da loja Trato Feito Games! Pessoal bacana! Pode ir lá! Falar que você viu aqui no canal! Tá certo! Valeu pessoal! Um abraço! Fui e até mais!